E aí galera, então hoje eu vou falar de uma coisa que sinceramente eu considero desatualizado, mas que eu gosto muito dele. Vamos lá, hoje eu vou falar desses motores Lumineer 2206 2350KV. Então vamos lá, vamos para os pontos bons dele primeiro. Veja, o voo dele é muito liso, eu gosto muito do voo dele, que dá um voozinho bem liso, bem gostoso de voar. Eu acho o motor bonito, mas ele é bem pessoal, né? A qualidade de fabricação dele é muito boa, eu gosto muito da qualidade desse motor, realmente não tenho que reclamar da qualidade dele. E o rolamento dura bastante, esses motores eu tenho já, acho que há mais que dois anos, ou alguma coisa assim. E ó, rolamentos não estão ruins não, para dois anos de uso sem trocar rolamento. E é basicamente isso que eu tenho que falar de bom dele. Vamos para os pontos ruins que eu achei dele. Ele continua caro. Eu já vi promoções de, ah, eu acho que era 10 dólares cada motor, mas... Onde eu pesquisei que foi no Ebay, estava aproximadamente 100 reais um motor. Então, eu dei uma pesquisa rápida, se você procurar melhor, você deve achar mais barato, mas... A pesquisa rápida que eu dei no Ebay, a maioria estava lá pelos 100 dólares. Isso está caro, na minha opinião. Vamos lá. Essa rosca aqui, que minha câmera, por algum... Aí, focou. Essa rosca aqui, ela é de alumínio. Então, se você encaixar a porca de um jeito errado, e apertar demais, ele vai espanar a sua rosca toda, e você vai perder a sua rosca. Isso não é bom, porque sem rosca não tem como prender a hélice, né? Então, vamos tomar cuidado na hora de prender a porca. Eu já perdi um bel por causa disso. A porca, agora vamos para a porca. Eu estou sem a porca aqui, mas a porca... É, eu acho que eu nem tenho mais a porca dele, é original. Ela é muito fina. Então, a maioria das chaves, ela não pega direito na porca. Ela acaba desgastando a porca rápido demais. Vamos lá. Ele usa C-Clip. Eu não curto o motor com C-Clip, que é um saco abrir o motor com C-Clip. E às vezes você perde o C-Clip, quebra o C-Clip e é um saco. Eu odeio C-Clips. O sino, esse anel do sino, eu já tive alguns motores que ele simplesmente soltou. Óbvio que depois de umas pancadas e tudo, mas esse sino está gostando de sair da parte de cima do bel. Esse anel, quer dizer, está gostando de sair da parte de cima do bel. Agora, vamos lá. Sobre a potência do motor. Ele não é a coisa mais potente do mundo. Ele não é um E-Max 2700KV, E-Max 2306, ou um T-Motors esses mais novos, ou qualquer outro motor forte. Não, ele não é um motor forte, tá? O bel é frágil, como eu disse. O anel estava soltando e ele amassa muito fácil. E é isso. Tem mais uma coisa. Eu já falei, é isso, mas tem mais uma coisa. Deixa eu pegar aqui o motor que aconteceu isso. Essa foca. Acho que o que eu fiz aqui é que eu botei um bel de... Multistar aqui, porque foi a única coisa que serviu aqui. Mas, enfim. Essa parte de baixo quebra muito fácil. Aí tem que arrancar, amassar para baixo, senão ele... Fica travando o motor. Mas é isso. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. E aí... E aí...